Esse é o DJ Cauê, do vermelhão pro mundo, tá? Louco, meço a chata, em cima da tag preta Ao menor, de foguete, tá guezão, sem capacete Ela quer o 2-4-4 na tcheca, mete o cacete E o menor, de foguete, tá guezão, sem capacete Ela quis o 2-4-4 na tcheca Ao menor, de foguete, tá guezão, sem capacete Ela quer o 2-4-4 na tcheca, mete o cacete Tiger preta, CB branca, twister vermelha Escolhe nem feita, qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Escolhe nem feita, escolhe nem feita Qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Escolhe nem feita, escolhe nem feita Qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Ela, ela, ela montou na garupa, eu levei ela pra treta Vou comer sua chata em cima da tag preta Vou comer sua chata em cima da tag preta Vou comer sua chata em cima da tag preta Vou comer sua chata em cima da tag preta Louco, vou comer sua chata em cima da tag preta Ao menor, de foguete, tá guezão, sem capacete Ela quer o 2-4-4 na tcheca, mete o cacete E o menor de foguete, taiguesa, sem capacete Ela quis o 244 na tcheca O menor de foguete, taiguesa, sem capacete Ela quer o 244 na tcheca Tiger, tiger, tiger preta, CB branca, twister vermelha Escolina enfeta, qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Escolina enfeta, escolina enfeta, qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Escolina enfeta, escolina enfeta, qual tu vai subir? Papo, tua rabeta Esse é o DJ Cauê, do Vermelhão pro Mundo, tá?